Torta de morango com nata e um creme maravilhoso de leite condensado é a receita super especial de hoje. Em uma panela nós vamos colocar duas caixas de leite condensado. Eu tô usando o leite condensado integral da C1000, que é 8% gordura. E vamos precisar também de duas caixas de creme de leite e 20% gordura. Eu gosto de usar ingredientes integrais porque eles têm uma consistência melhor, rende mais, gasta menos tempo pro preparo e tem um sabor muito melhor. Você vai mexer esse creme até dar o ponto em que ele começa a desgrudar do fundo da panela. Reserve esse creme e vamos fazer a base da torta. Eu tô usando biscoito de chocolate, mas você pode usar biscoito de maisena também. Eu triturei, coloquei manteiga derretida, misturei tudo novamente até ficar assim tudo bem úmido e espalhei em uma forma de fundo removível com a ajuda de uma colher. Pra fazer os detalhes, você pode usar a sua mão também. Na batedeira, nós vamos bater a nata bem gelada até dar esse ponto de chantilly. E depois é só acrescentar os morangos higienizados e picadinhos. Mistura bem em reserva. Para a montagem, nós vamos colocar primeiro uma camada daquele creme de leite condensado. Vamos espalhar bem pra ficar o mais retinho possível. E por cima, nós vamos colocar aquela nata batida com os morangos. Vamos levar pra gelar por umas duas horas e depois por cima é só você quebrar uns pedacinhos de suspiro, enfeitar com morango, deixar gelar mais um pouquinho e já pode servir essa torta aqui.